O que está aqui no celular? Gente, ela trollou a minha mãe agora. Ô mamãe! Oi. Vem aqui, traz o seu celular. Por quê? Vem cá. Por quê? Por que você está no celular? Estou pedindo, vem cá. Oh, pedindo. Como é que você quiser? Pedindo? Estou mandando, estou pedindo. Ah, é verdade. Estou mandando, seria toda hora. Vem cá. Por que a senhora chegou e postou aquela foto? Que eu falei para a senhora que não queria postar. Que foto? Estava olhando no Instagram a foto lá. No dia que a gente foi lá na praia. Falei para a senhora, não quero que posta, não quero que posta. Vai postar? Me avisa. Chegou e postou, ficou horrível. Aí agora já está um tempo no Instagram da senhora. Já está um tempo lá para fazer o que agora? Ah, Patrícia, o Instagram é meu? Eu posto o que eu quiser. A senhora não podia ter me respeitado? Eu posto o que te... Beatriz, eu nem posto foto tua no Instagram. Postou. Ah, está aqui, Beatriz, o meu celular. Não, está aqui não. Está aqui o meu celular, o celular não é meu? Não. Eu não gostei que a senhora postou. Porque eu pedi com educação para a senhora e para o papai e para a senhora. Que foto, Beatriz, que foto? Que foto? Aquela foto que a gente está lá na parede, eu estou deformada. Que deformada? Ai, Beatriz, primeiro que você não gosta de foto nenhuma, né? Todas as fotos você tira 500 as fotos. Não, mas custava a senhora me avisar? 500 as fotos que você não gosta. Eu vou postar essa foto. Ah, não. Eu vou postar a foto. É? Não, Beatriz, o meu Instagram é meu, eu posto o que eu quiser. Não, Beatriz, o meu celular. A senhora vai fazer as fotos sobre isso? Porque eu fiquei brava, de verdade. Ai, Beatriz. A senhora sabe que eu me importo com isso. Não, não posso mais nada teu, não. Não posso mais nada teu. A senhora sabe que eu me importo com isso. Ah, depois você não vem chorando, falando que você não posta nada, minha. Não posta nada, meu. Eu posto a coisa sua e do teu pai, da senhora e do pai. Não posta nada, meu. Eu vou me avisar. Ai, Beatriz, agora eu tenho que avisar. Eu tenho que avisar as pessoas o que eu quero colocar. Quando é uma foto que eu cheguei pra senhora e falei assim, ó, não quero que posta. Se for postar, me avisa que é na praia. Eu tava de biquíni, entendeu? É em segurança. Eu não posso foto feia. Não podia ter me falado? Não podia ter me avisado? Quando a gente conversa, eu nem sei que foto que você tá falando. Que a gente tá lá na praia. Que duna. Ah, Vi. Que eu tô lá assim, ó. Ai, tem um monte de foto linda. Tua, olha aí. Olha aí na galeria minha. Olha aí na minha galeria pra você ver. Um monte de foto bonita que eu tirei tua. Cadê? Não, 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 não. Nada que você gosta. Nada. Tudo se é feio. Tudo é feio. Tá bom, mas vai ter se... Ai, eu tô feio. Ai, eu tô feio. Eu tô feia. Eu pedi de coração. Eu pedi de coração pra a senhora e falei assim, ó, não quero. Não quero, não quero, não quero. A senhora chegou lá e postou. Beatriz. Não. Dá o seu celular. Não. Dá o seu celular pra mim fazer isso daí também. Dá o seu celular pra mim fazer essas coisas aí também. E por que que você quis o meu celular? Por que que você quis o meu celular? Porque eu não quero mais uma pegueira também. O que que você quer ver? Porque esse celular aqui já não tá prestando. O que que não tá prestando? Se liga. Tá prestando. Além de ficar postando foto feia minha, tem que ficar tirando foto sacana. Beatriz, Beatriz, o celular é meu, as fotos que eu tiro é minha, o Instagram é meu, o Face é meu, o WhatsApp é meu. Não, mentira. Você não tem nada a ver com isso. Tá, mas a senhora não podia... Você posta as coisas que você quiser no céu. Não podia ter me respeitado. Tá, mas a senhora não tem nada de foto feia. Não tem nada de foto feia, Beatriz. Tá bom, se a senhora não tem, pra mim tem. Ai, Beatriz, para de encher o saco. Não tô encher o saco. Tá, tá. Não, não tô. Você tá enchendo o saco por causa de pouca coisa. Não é pouca coisa. Uma besteira e a sua. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste de verdade. Se você ficou triste, tá bom. Tá. Se eu fiz errado, então tá bom. A única coisa que eu não vou mais postar é a foto tua. Meu Deus, mas eu não tô falando pra parar de postar foto minha. Não, não vou mais. É porque aquele dia eu cheguei e pedi, falei assim, Beatriz, por favor, me avisar se for postar alguma coisa. Tá, quem não quer mais postar a foto sua sou eu. Eu que não quero mais postar a foto sua. Eu que não quero mais. Eu que não vou mais postar a foto tua, não. Eu pedi pra educação o negócio. Tá, Beatriz? Nem que nem que a senhora quer me avisar. Daqui pra mim apagar. Daqui pra mim apagar. Vou apagar todas as fotos, então. Então apaga você. Apaga você, então, as fotos. Para, Beatriz, de mexer. Conversa comigo. Você não me chamou aqui pra quê? A senhora não quer conversar? Você me chamou aqui pra quê? A senhora não sabe conversar? Ah, não sei mesmo. A senhora fica pra eu não. Então eu não vou mais postar a foto. Não, eu não vou postar. Não vou postar. Eu não vou postar, então apaga. Apaga, você tem a senha. Eu tô pedindo pra apagar. Eu tô falando que eu fiquei brava, que eu fiquei chateada. Que eu não quero mais isso. Ah, Beatriz, tá bom, eu não vou postar mais. Não vou postar mais. Sacanagem, meu. É, sacanagem mesmo. Eu não vou postar. Sacanagem. Poxa vida, hein, Beatriz? Poxa vida, hein? Poxa vida, hein? Poxa vida, hein? Ô, ignorância aguda, hein? Ignorância por quê? Ah, é o jeito que você tá falando. Ó o jeito que você tá falando. Ué, eu tô errada. Ah, Beatriz, ai. Duvido que a gente fosse feia. Não tem nada foto feia, Beatriz. Não tem nada foto feia. Se a foto fosse feia, tudo bem. O problema teu é que você não gosta de foto nenhuma. Duvido que a gente fosse feia. Nada você gosta. Nada você gosta. A senhora chega e fala assim, eu não quero que possa essa foto. Daqui a pouco aparece lá no Instagram. a senhora lá com a foto que a senhora falou que não queria. Duvido que a senhora ia gostar. Beatriz, você tirou umas 500 fotos. Duvido que a senhora ia gostar. Eu ia lá saber a foto que você não queria? A foto que você não queria que postasse? Eu falei. Ai, Beatriz. Ih, não quero saber não. Não vou postar mais foto daqui. Eu não quero. Eu não quero mais a senhora com esse celular. Eu não vou postar mais foto sua. Se a senhora for postar, a foto não vai mais ser celular. Quem é você pra falar assim comigo? Quem é você pra falar comigo assim? Que eu não vou ter mais celular? Não vai. Então, você também não vai. Dá seu celular. Dá seu celular. Dá seu celular. Se eu vou ter, você não vai ter também. Não vai usar celular. Não vai usar celular, Beatriz. Espera, Adriana. Você tá aqui no celular. Beatriz, eu tô pedindo meu celular. Eu não vou te dar o celular. Dá aqui no celular, Beatriz. Não vou te dar o celular. Dá aqui no celular. Ai, sua idiota. Ai, minha filha. Olha essa coisa. É trollagem. Nossa, meu. Olha a minha torre. Olha. Olha o seu. Ai, vai. A hora que ela tacou o negócio, o negócio virou assim, ó. Nossa, mas você é besta. Nossa. Eu ia falar que foto, mas é verdade, viu? Esse negócio aí. Não, não é verdade. É verdade, sim. Ela posta 500 fotos e não gosta de nenhum. Ah, não. Isso é verdade. É, então, tá vendo? Joguei a capinha. Eu só falo a verdade. Ai, que susto. Não, a hora que... Não, a hora que você jogou assim, eu vi o azul assim, aí eu... Aí virou assim. Aí eu falei, sua besta. Ai, eu desconfiei já. Fiquei com dó. Eu tenho certeza que vocês ficaram com dó da minha mãe. Ela ficou toda... Ai, lógico. Se você gostou, deixa muito, muito, muito like. Se inscreve aqui no canal também. E aí você tem que receber as notificações. Então é isso. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto